Música No Enferno de hoje estamos recebendo um jovem Itamirano que é super conhecido nas redes sociais Facebook, Youtube, as meninas mais jovens admiram o talento dele porque ele é dançarino E hoje está querendo ser também MC conosco no estúdio do Programa Em Cena, Kesley Seja bem-vindo, Marcelo É isso aí, Marcos, tamo junto Kesley, então, conta um pouquinho da sua história, como você começou a dançar em Itamirano? Então, cara, eu via muito vídeo no YouTube dos Havaianos, sabe? Mas eu nunca tive interesse com funk, não Aí comecei pelo hip hop, lá no Comben, lá na Betânia Aí comecei pelo hip hop, aí beleza, ali naquela sintonia toda Despertei o interesse pelo axé, porque eu vi os meninos dançando no Estadreão Ficava empolgado, não, eu sei fazer isso, cara Sabe, via aquela coisa ali, não, eu sei fazer isso E comecei pelo axé, comecei a fazer apresentação na escola Pá, aquilo tudo E foi indo, foi interesse só no axé, só no axé Aí depois veio o funk Nessa época, por exemplo, você chegou a montar um grupo de dança com os amigos? Como se deu isso? É, montei um grupo de dança, pá, fazer apresentação na escola, na quadrilha E aquele desempenho todo com axé Aí veio pelo interesse pelo funk Que eu vi os havaianos apresentando no programa de televisão Aí eu peguei o interesse pelo funk, aí comecei a dançar, entendeu? Então assim, você via os vídeos no YouTube e ficava admirado Assim, ah, os caras vão fazer aqueles passinhos Você falou assim, eu consigo fazer até melhor E você arriscou, foi isso? É, eu arrisquei Aí fui postando vídeo no Facebook Foi dando ibope, fui ficando conhecido Aí chegou esse, o áudio da dança de funk em Itabeira Tá, e como você passava a coreografia? Porque você não dançava sozinho, né? Nessa época você dançava com outras pessoas E você que ensinava, ou tinha um professor Como se deu isso? Ah, então, é... Quando a gente ia fazer A gente fazia mais vídeos pra postar no Facebook, sabe? Sempre eu passava as coreografias E eu quero coreógrafo, entendeu? Aí fazia os vídeos ali A galera gostava E começou a dar ibope, entendeu? Tá, mas você via os vídeos e fazia as coreografias Igual você estava vendo ali no YouTube Ou você criava mesmo a coreografia Junto com os outros dançarinos? Não, eu criava, mas os meninos também me ajudavam Criava coreografia Ficava bem legal Assim, entendeu? E o que você colocava assim como elemento Que chamou tanta atenção da juventude Principalmente Itabirana, né? Por causa que, tipo assim Na época, ninguém dançava Entendeu? Foi tudo que começou através de mim Não é me gabando não, entendeu? Aí foi... A galera começou a gostar E começou a gravar vídeo também Postando no Facebook Aqui em Itabirana Ninguém dançava funk Era difícil Não, até que dançava Mas não mostravam o seu talento Igual eu soube mostrar, entendeu? Tá, e você teve a oportunidade de entrar em uma grande banda Itabirana, né? Que foi a banda Que gingado, né? Um abraço ao amigo Felipe Grande parceiro, né? Do programa em cena E das atividades Da música em Itabirana Eu gosto muito do Felipe Mandar um abraço aqui pra ele E ele foi uma pessoa que deu oportunidade pra você Estar dançando na banda dele, né? Isso me deu oportunidade Bracei forte E comecei a dançar pra fora com ele Foi uma experiência melhor que eu tive na minha vida Entendeu? Me deu pra... Confiou no meu talento Nunca decepcionei ele Entendeu? E qual que era a diferença, por exemplo, assim Você montava as coreografias Postava no YouTube E depois você entrou nessa banda Na banda que gingado Mas qual que era a diferença, por exemplo, assim De você estar dançando em cima de um palco Junto com uma banda Qual que era a sensação que você tinha? A sensação é outro nível Bem diferente de gravar vídeo Entendeu? A sensação ali é multidão Você fica empolgado Você vai com a galera Vai com a multidão Entendeu? Aí te fortalece mais, entendeu? Você dança até mais ainda Você fica empolgadão E nessa estrada, né? Da banda que gingado Você ficou na banda que gingado durante quanto tempo? Fiquei... Foram uns oito meses que eu fiquei Oito meses? Oito meses dançando E tem alguma história legal, assim? De você dançando em outra cidade? O que aconteceu? Que mexeu com você? Emocionou? Tem, na virada de ano Ficou marcada na minha vida Foi lá em oratórios Foi uma experiência Tipo assim Eu nunca passei Final de ano Fora da minha família, né? E valeu a pena, cara Foi legal demais Fiquei... Mas me conta alguma curiosidade Assim, né? O que você estava dançando No palco? O que aconteceu, assim? As meninas gritando meu nome, né? Tanto que as meninas me conheciam lá Eu nem sabia quem que era As meninas gritando meu nome Eu nem sabia Nunca fui na cidade, né? E as meninas começou a gritar meu nome Eu fiquei tipo assim Como assim, né, cara? Sou conhecido até aqui? Então isso tudo se deu Diante dos videozinhos Que você postava Nas redes sociais, né? É, o Lepo Lepo Que estourou em Minas Gerais Eu lembro Eu estava fora Eu não estava morando Em Itabira Eu lembro que saiu Um vídeo de vocês, né? Não vou ser sozinho Mas tinha Parece que mais duas Três pessoas Se eu não estou enganado Está de fato online E esse vídeo Outro dia eu fui ver Na minha casa Por curiosidade Ele está com 170 mil visualizações É, isso aí Estourou Foi tanto que eu até dancei No Carnaval de Itabira Com o Johnny France Um abraço, Johnny aí E ele me deu a oportunidade De dançar com ele No Carnaval de Itabira A galera gostou A gente tem a galera lá Foi o... Aquele jeito E como se deu a ideia De fazer um vídeo Com a música Lepo Lepo? Porque a música Lepo Lepo Estava estourada no Brasil, né? Foi o seguinte Eu estava lá em casa Assim, aos meninos Ô, Ketley Vamos fazer o vídeo Lepo Lepo Que música é essa? O vídeo Lepo Lepo Do piscirico Todo mundo está dançando Pô, cara Vão então, hein? Aí nós marcamos o horário Fomos lá na Cade Pit Lá na Água Fresca Sai lá do meu bairro Lá no São Vento Até lá na Água Fresca Para gravar esse vídeo Acabou dando certo Entendeu? Aí por aí Eu fui ficando mais conhecido Entendeu? Foi vocês que procuraram De fato? Ou de fato procurou Não, de fato procurou A gente não procurou Não foi eu não Foi o Peter Perguntou os negócios lá Pediu permissão Para colocar o vídeo Na de fato Aí até que saiu lá Deu esse bop todo E isso te motiva até hoje Para estar dançando? A motiva é a motivação Mas com certeza Com certeza Bom Para quem ainda não conhece O Kesley Você está lançando Um novo projeto Que vai misturar Dança e voz Você está querendo Se tornar MC Mostrar um outro dom Para você Por quê? Eu acho assim, cara Que quando a pessoa nasce Ela nasce com um dom Entendeu? Aí através da pessoa Ela vai vivendo Ela vai descobrindo Entendeu? Eu comecei pelo hip hop Entendeu? Eu achava que era meu talento Mas não era ainda Eu fui descobrir o axé Eu vi que também Não era aquilo tudo Para mim Aí eu fui descobrir o funk Aí foi uma base Do que eu estou querendo Fazer agora Ser MC Vou querer cantar agora Entendeu? Cantar e dançar Aí vai ser uma coisa Bem diferente Entendeu? Carar multidão Chamar multidão Mais para o ritmo Entendeu? Tá, e o que está te motivando A se tornar MC? Por exemplo Tem algum MC Que você está se espelhando O que te motiva a ser MC? Motivação é que Tipo assim Muita gente já falou comigo Eu quero dizer Por que você não canta e dança? Porque quando eu fazia uns vídeos Eu fazia encenando Aí a galera Tipo assim Já teve essa ideia Me dava ideia Eu quero dizer Por que você não Você não vira MC? Aí foi uma motivação a mais Eu comecei a ver As músicas de letra de funk Eu vi que é fácil Fazer uma letra de funk Eu fui ver MC Livinho Pedrinho Os caras tudo Mandando Aquelas músicas assim Tipo As músicas boas Sabe? De curtição mesmo Aí eu falei assim Não, cara Isso Dá para fazer isso Entendeu? Eu fui começando a ensaiar Lá em casa Entendeu? Eu mostrei meu trabalho Para a galera A galera aprovou Então aí, né? Uma oportunidade O funk em si, né? Quando você está ali Cantando Levando a sua essência Existem estilos de funk Diferentes, por exemplo? Ou é tudo funk? Como você classifica isso? Ah, para mim é tudo funk, cara Entendeu? A questão de editar a galera ali A pessoa dançar Entendeu? Para mim é tudo funk Para funk, para mim é cultura Para muita gente não é O funk é muito criticado Pela letra de hoje Eu acho assim O funk é uma coisa dançante Entendeu? As suas atitudes Que levam a você Colocando a realidade Das letras Como você vê Essas letras do funk Por exemplo Como essência Como trabalho Que você vai levar Qual vai ser o seu estilo No funk? É, sempre ser ousado, né? Sempre quando Eu apresentava Uma apresentação Eu falava que Tipo assim Eu tinha uma sedução A mais, entendeu? Mostrava Me expressava mais O meu corpo Entendeu? A ideia é essa Sempre me expressar Tipo Agitar Para agitar a galera Entendeu? Me expressar sempre Mas as letras As composições Que você vai escrever Ela vai falar sobre o que? Vai falar Do mundo que é hoje Entendeu? É, tipo O que que a adolescência hoje Tipo, entre aspas Aprontando Entendeu? É tipo isso Então você vai fazer Uma composição Falando da realidade Da juventude Do jogo O que o jogo está fazendo Até mesmo Até mesmo tem essa questão De ser um estilo de funk Ostentação Aquele funk que vai mostrar Ah, o jogo está muito mais preocupado Hoje em ter carro Em ter luxo Você vai trabalhar sobre isso Ou vai ter uma outra essência? Ah, vai ter uma outra essência a mais aí, sabe? Um pouco mais de sedução, cara Entendeu? Então você não quer contar pra gente Vamos fazer um charme aqui Para o lançamento É isso? É, uma novidade pra vocês Aguardem, galera Mas funk ostentação Hoje Saiu de moda, cara Entendeu? Igual aí Esses caras Que tem tudo Tem carro Mas quando vai ver Na vida real Tem nada Entendeu? Aí isso é ridículo Funk ostentação Pra mim Não rola não, cara Então você prefere mais tratar Sobre a realidade A realidade da juventude hoje Com certeza Aquilo que está realmente acontecendo Bom Já tem planos já Pra se lançar Encontro MC Na cidade Em Itabira Estão olhando em projeto bom aí Aí se Deus quiser vai dar certinho Isso é muito bom Então assim A cidade, né? Pelo que eu sei A cidade ainda não tem um MC Assim Que vem desenvolvendo um trabalho E você pretende lançar esse trabalho Em Itabira Em outras cidades também, né? E o interesse É que você possa realmente Conseguir ser comercial Comercial É, por causa Eu fui esperto também Porque aqui em Itabira Não tem nenhum MC Entendeu? E quando eu For aí Estiver no áudio Aí pá Aí vai Com certeza Vai aparecer muita gente Que em Itabira Me chama Pachô Entendeu? Porque aqui em Itabira Não tem MC Assim Que canta Assim não Entendeu? O interesse da dança É paixão mesmo Para fazer as pessoas felizes Para fazer as pessoas felizes A pessoa está ali Estou lá no meu show A pessoa está triste Fazer a pessoa feliz Para mim é bom demais Não tem nem dinheiro Que compra isso não Entendeu? É porque você está realmente Querendo levar a sua mensagem É com certeza É com certeza Entendeu? Tirar a tristeza daquela pessoa Ele ia começar a dançar E vim comigo Aquele bicho todo Isso é muito bom Então Para vocês que não conhecem ainda O Kev E agora Vai ser MC o que? Qual vai ser o nome artístico? MC Kessinho MC Kessinho Então Daqui um mês As pessoas vão poder conhecer A sua música A sua verdade Então as pessoas Que não conhecem ainda O MC Kessinho Vai disponibilizar Esse material Via Via As redes sociais Você deve fazer Uns videozinhos Deve colocar As músicas Nos sites Que você pode colocar Com certeza Vai ver muito Vou divulgar no Facebook Galera que me segue No Facebook Vai ficar ligado Snapchat Instagram Entendeu? Vou divulgar Meu trabalho E para vocês comparecerem Onde tiver show meu Entendeu? Vai ser legal Estou com as ideias Muito boas Vocês aguardam Gente Kessinho Foi um prazer Receber você aqui No Encena E estamos juntos Precisando de alguma coisa Pode contar Com a nossa estrutura Aqui do programa Para poder divulgar Essa verdade Essa essência Principalmente Esse trabalho Inovador Que você pretende fazer No nosso município Desejo você Boa sorte Tá bom? Obrigado pelo convite De satisfação Obrigado mesmo De coração Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri